Nada te perturbe, nada te espante, tudo, tudo passa, só Deus não muda. Meus queridos irmãos e irmãs, hoje eu estou assim sentado, porque nós vamos encerrar durante esta semana as chamadas catequeses feitas pelos padres da igreja, no princípio, nos primórdios da nossa igreja. Então eu estou sentado para que possa dizer assim, gostaria de chamar a atenção para que esta última semana fosse assim, de muito ensinamento, de muita catequese, de muita paciência nas nossas casas, para que assim a gente possa entender perfeitamente os mistérios da nossa fé. Vamos só fazer uma pequena observação que é a primeira desta semana. Nesta semana, no dia 21, quinta-feira, é exatamente o dia em que completa-se aqueles 40 dias da chamada quarentena da presença de Jesus ressuscitado, convivendo, comendo, repartindo pão, partilhando a palavra com os seus discípulos, dando coragem para eles, para que eles pudessem esperar de uma forma bem consciente, digna, o Espírito Santo. Então tem o sentido, se a gente conta do domingo da ressurreição até esta quinta-feira 21, vamos exatamente somar 40 dias. Aí depois desta quinta-feira, prossegue até o domingo seguinte, para dizer a verdade, até o sábado seguinte, prossegue a chamada novena do Espírito Santo. Então aí, durante nove noites, na quadragésima nuna, na quadragésima nuna, dia e noite desta novena que estamos fazendo de preparação para a vinda do Espírito Santo, assim terminamos, terminamos e quando é exatamente nos cinquenta dias, aí a gente proclama o dia de Pentecostes. É exatamente na tarde deste sábado que a gente já proclama a vigília da vinda do Espírito Santo, para que no domingo a gente celebre exatamente a festa do Pentecostes. Pentecostes é exatamente aquilo que nós vamos celebrar, cinquenta pentes, então cinquenta dias a gente celebra a festa de Pentecostes. E com esta festa, iniciamos um novo ciclo litúrgico na igreja. Portanto, para entender, esta semana continuaremos a catequese, depois iniciaremos a novena do Espírito Santo, como preparação até a celebração de Pentecostes, que será no dia trinta e um de maio. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E Deus te abençoe cada um de nós, abençoe nossas famílias, abençoe nossas crianças de modo particular. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Amém.